Oi gente, hoje eu vou testar alguns produtos da Ruby Rose, primeiro eu tô mostrando a minha pele limpa, relativamente limpa né, porque eu acabei de acordar daí eu vou limpar ela com esse tônico facial da Ruby Rose Eu já testei o amarelinho antes, que é uma água micelar, eu vou mostrar também como ficou no algodão ali, quanto ele tira assim Esse é um tônico facial hidratante, panthenol, extrato de chá verde, extrato de amaz... sei lá, mais só, extrato de menta E assim, esse é um tônico que eu gostei bastante, eu compraria de novo, ele saiu bastante sujeira de manhã, inclusive E eu sinto que ele é bem leve, bem refrescante, assim, acordar isso e passar de manhã é bem gostoso Eu sinto que ele não me dá espinha, porque eu já passo ele bastante tempo, né, eu acho que se fosse ele dar espinha ele já teria me dado alguma coisa E, enfim, esse daqui eu comprei pela Shopee, custou eu acho que uns 13 reais pra menos, assim, sabe, eu também não pagaria mais que isso, eu diria, assim, menos, né, tá bom Darubirose E eu adoro as coisas que eu roubo hoje, tá, colocando assim, assim Eu não sei se vocês percebem, mas eu sinto que a minha pele fica um pouco mais limpa mesmo E eu, depois de passar no pescoço, quase que se estivesse sobando, realmente, todo o rosto E a pele limpa E esse foi o tônico sujeira que saiu, não sei se vocês conseguem E vocês podem perceber que eu uso bastante só por conta de como ele tá já acabando E eu uso pra remover maquiagem, pra remover maquiagem, assim, esses daqui, tipo, tanto até o tônico facial quanto a água micelar Eu acho que eles são meio que a mesma coisa, assim, sai, mas é mais difícil Então compensa, assim, você comprar um produto mais específico pra isso Eles funcionam pra tirar, assim, a sujeira da pele quando ela tá já limpa, né Então é isso, rolou Daí, eu vou testar agora essa máscara aqui Da Roboose, a Blueberry mais banana Que ela é uma máscara antioxidante e iluminadora Daí, aqui tem as mesmas informações de todas as máscaras do Roboose Eu acho que já parou de ser vendido, mas, enfim, vou falar A banana, ela contém enzimas que esfoliam suavemente e eliminam as células mortas da pele, deixando ela iluminada O Blueberry possui antioxidantes que protegem a pele dos danos causados pelos radicais livres Preservado à paciência, macia e suave da pele Aparência Ele abre facíssimo, né, seguindo o final Com as mãos limpas, você pega esse produto que sempre vem dobrado Essa parte do dobrado é bem foda Vem dobrado assim, você vai ter que dar um jeito de esse dobrar Ele é bem pegajoso, cheio de produto Até você desdobrar, isso vai metade do produto só na tua mão Então hidratante, venha a mão também Nessa função Ele parece aqueles paninhos, assim, de, tipo, você precisa quando tá me machucado Nossa, eu beijou hoje Mas é refrescante Essa parte dela ser gelatinha é a melhor coisa Nossa, foi um pouco no meu olho Tá dando um pouquinho Beleza Eu vou contar uns 30 minutos e depois eu volto Falou Certo, já deu tempo e eu vou adiar Tipo, dá uma hidratada, assim, na pele, né A pele fica realmente melhor, assim, no aspecto Ele tem um cheiro, assim, de produto de limpeza Mas esse é um cheiro mais leve do que os outros E eu vou tentar focar aqui na minha cara E é isso, gente Tá, agora secou Esse é o resultado Tá bem hidratado, assim E eu sinto muito bom Não sinto que puxar Então, já, já É isso, gente Até mais Tchau Tchau